Quanto mais me lembro dela O meu mal Eu não sei viver sem ela Passo lá a gritar a janela Sem ver dela Nem sinal Se encontro o fracasso Como é bom Mas voltamos adiante Sem olhar Por orgulho Quando passo Eu até presto passo Mas depois volta a passar Ai se os meus olhos falassem com o cabo Quantas saudades eu tenho de ti Ando louco por te ver Vejo-te sempre a correr Para não ver que te perdi Ai se os meus olhos falassem amor Sabias quem te quer bem Ai se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem o que eu não vou para ninguém Agora me olhe o que eu não vou para ninguém Vejam lá Tem uma casa mais alta que estandei Agora nem parece ela A rapariga singela Que eu vi no gás do chão Todo o tempo Tudo o que eu não vou para ninguém Como do dia para a noite Tal e qual Agora tudo o que resta É sempre a perigo honesta É este amor sempre igual Ai se os meus olhos falassem com o cabo Ai se os meus olhos falassem com o cabo Ai se os meus olhos falassem com o cabo Sabias quem te quer bem Sabias quem te quer bem Ai se os meus olhos falassem Talvez a ti te contassem o que eu não vou para ninguém Sabias quem te quer bem Sabias quem te quer bem Ai se os meus olhos falassem com o cabo Ai se os meus olhos falassem com o cabo Talvez a ti te contassem o que eu não vou para ninguém